A Escola do Legislativo da Assembleia realizou uma mesa redonda em formato online sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. O encontro teve como objetivo trazer visibilidade sobre leis que tratam dos direitos das mulheres. Durante a abertura do evento, a coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte, fez uma reflexão sobre os impactos que a violência de gênero pode causar. Ao pensarmos no cotidiano das mulheres, jovens e meninas, chegamos à seguinte constatação. Essas vidas são atravessadas, de alguma maneira, pelas violências estruturais de gênero. As agressões verbais e físicas que ocorrem tanto na família quanto na comunidade deixam marcas profundas que interferem na vida pessoal e profissional das mulheres. Essas violências são compreendidas como um dos principais obstáculos para a garantia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das mulheres. A presidente da Escola do Legislativo e mediadora da mesa redonda, deputada Marlene Fengler, destacou que a Lei Maria da Penha proporcionou diversos avanços na legislação para as mulheres, como as leis do feminicídio e de combate à violência política, e também a inclusão no Código Penal da violência psicológica contra a mulher. Porém, segundo a parlamentar, ainda é necessário mais. Eu acredito que quanto maior for a representatividade feminina na política, mais avanços nós teremos também nas ações públicas de apoio às mulheres. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Silva Somariva, foi convidada para participar do debate. A jurista, que foi responsável pela Coordenadoria de Execução Penal e Violência Doméstica contra as Mulheres, trouxe questionamentos sobre o comportamento dos agressores. Eu fico avaliando e me perguntando, será que a lei do feminicídio realmente veio contribuir para a redução desse crime tão cruel? E eu tenho dúvidas, porque eu já observei o seguinte, os homens, quando eles resolvem matar, não tem nada que os remova daquela ideia. Nada nesse mundo. Não adianta você chegar para ele quando ele já está com o revólver em punho, ou antes, e dizer, você vai pegar há 30 anos. Ele vai dizer, não me interessa. O que eu quero é matá-la. Porque se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. E ela é minha, ela tinha que estar dentro de casa. A Assembleia Legislativa conta atualmente com a maior representação feminina da história, com seis deputadas. Além disso, o ano de 2021 foi um marco nas questões relacionadas à mulher. O Parlamento Catarinense foi o primeiro do país a implantar um Observatório de Violência contra a Mulher. A deputada Luciane Carminati, que coordena o observatório, apontou quais os próximos passos da iniciativa. Mas, além disso, nós temos também, além do espaço, da estrutura e também dos recursos humanos fundamentais, no dia 31 nós vamos colocar no ar o site do observatório. Eu acho que o site também é mais uma conquista nesses 15 anos da Lei Maria da Penha. porque o site existe em função dessa intersetorialidade que a Lei Maria da Penha traz. Não se fala mais em violência contra a mulher com responsabilidade no que se refere à segurança pública do Estado ou no que se refere à política social. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente envolve todos os processos, a gente envolve as instituições, a gente envolve os poderes, a gente envolve a sociedade civil. Outro avanço em 2021 foi a aprovação do projeto de resolução que cria a Procuradoria Especial da Mulher no Legislativo catarinense. A procuradora e deputada estadual, Ada de Luca, reforçou a relevância do dispositivo criado para os municípios do Estado. Bom, como criaram a Procuradoria? Isso agora vai para se tiver vereadora nos ouvindo. O que interessa é que seja criado no Estado inteiro, não fique aqui dentro da Assembleia. É o Estado inteiro. Cada Câmara de Vereadores tem a autonomia de criar a sua procuradoria e discutir a estrutura. A procuradoria nossa aqui da LESC elaborou uma minuta de projeto que pode ser seguido pelos municípios. O machismo estrutural também foi um tema abordado no encontro. A deputada Paulinha tratou o assunto. Eu quero começar falando com vocês sobre amor. O machismo, gente, ele não é uma coisa horrível que vem assim e a gente enxerga que ele está ali. Não, ele é abstrato, ele é indelével, invisível, ele vem suave, ele vem se encostando na forma como a gente cria filhos e filhas e na forma como nós somos criadas. A gente se torna mulher, adulta, repleta de preconceitos e repleta de papéis e culpas e culpas e culpas que vem com a gente e que tem muito a ver pela forma como a nossa sociedade se impõe para meninos e meninas. A Assembleia Legislativa, desde junho de 2021, veicula na sua grade de programação e também nas principais emissoras de televisão e rádio do Estado, a campanha Donas de Si, uma série de reportagens especiais produzidas pela TVA que trazem relatos vivenciados por mulheres que sofreram algum tipo de violência. A Assembleia Legislativa